O projeto de lei da senadora Rose de Freitas do Podemos do Espírito Santo estabelece que os recursos financeiros economizados com a adoção do teletrabalho nos três poderes da União sejam destinados às ações de saúde relacionadas ao combate à Covid-19. Segundo o texto, o trabalho remoto será obrigatório enquanto não houver vacina disponível em âmbito nacional para o enfrentamento ao coronavírus. Dos recursos economizados pelo poder público em razão do teletrabalho, 7,5% deverão ser garantidos para o custeio da vacina contra a doença. O projeto estabelece que o sistema remoto de trabalho será adotado sempre que possível para reduzir despesas com aluguel, diárias, passagens, hospedagens, translados, locomoções, combustível, material de consumo, energia elétrica, água, telefone e demais gastos com o exercício da atividade presencial. Rose de Freitas destaca que a prioridade deve ser o combate à pandemia. O que nos ficou dessa crise toda foi o alto índice de contaminação, de mortalidade, uma coisa tão triste de se ver. Então, se houve economia dentro do legislativo, como houve significativa em todos os setores, é que esses recursos sejam destinados à Covid, que seja para equipar os hospitais, para comprar os medicamentos necessários para tratar da saúde da população brasileira. A senadora afirma que a população precisa saber para onde vão os recursos economizados. Inclusive, prestar conta à população que não pode estar vendo hospitais com deficiência, com falta de atendimento ideal, e faltando medicamento, e faltando leito, e faltando mobilidade. Esse é o objetivo desse projeto que apresentamos. De acordo com a proposta, as receitas economizadas com o teletrabalho também serão destinadas às emergências de saúde, educação, assistência social e segurança pública. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.